ou até para quebrar um galho para você poder continuar pedalando. Esse tipo de trampo não vai comprometer sua corrente, não vai comprometer sua pedalada, sua segurança, desde que você consiga fazer do jeito certo, galera. Então, olha lá, os dentes tudo pontudo, agora era os dentes do K7, tudo quadradinho, roldana, tudo perfeito. A roldana, apesar de ser de nylon, tem uma duração muito grande, olha lá, tão fino, beleza, já está na hora de trocar. Ah, são cinco correntes, né, galera? Cinco correntes a gente trocando, por isso que eu falo para vocês, imagina, se não tivesse trocado a corrente no tempo certo, teria que ter trocado tudo isso aqui, na primeira corrente, K7, roldana e coroa. Esse trampo, ele é basicamente a reconstrução dos dentes, isso vai valer para qualquer tipo de catraca, o que você vai precisar fazer é provavelmente desmontar, olha aqui, galera, as correntes que a gente trocou, olha aí, mano, quinta C, claro, estamos indo para a sexta corrente, só trocamos ali realmente a coroa, porque a coroa é de alumínio e tem o seu desgaste natural, né, mano, não dura para sempre. Você vai precisar fazer isso aqui, galera, você vai precisar comer esse ponto, esse ponto de trás ali do dente não precisa, é do meio para trás só, galera, é só refazer isso aqui, só esse ponto você precisa refazer e você vai repetindo em todos os dentes, olha lá, tem até um dente quebrado, de tão fino que está. Pode ser que a marcha fique um pouquinho mais lerda, mas, pô, pelo menos vai resolver o problema que é ficar pulando, né, não vai pular mais, garanto para você. Então, você não mexe na parte de trás, mexe só ali, ó, só dá uma cavadinha de leve aqui, ó, pouquinho a coisa, mano. Isso você vai repetir em todos os dentes, seja no K7, seja na coroa, que é o lado de tração, né, é o lado que você pedala ali, é o lado que pega na corrente. Como é uma coroa de alumínio, eu vou fazer com uma lima quadrada, se você tiver uma retífica, uma lima redonda, fica muito mais fácil esse tipo de trampo, mano. Aqui a gente vai estar fixando na morsa para dar uma facilitada na nossa mão de obra e simplesmente isso aqui, ó, só afundando mais. Fica tranquilo se não fica perfeitinho, retinho, afinal, é uma gambiarra, né, mano? Aqui a gente está fazendo palioativo aí, que com certeza vai salvar a sua pedalada, mano. Aqui com certeza a gente vai conseguir, ó, fazer o cara pedalar com a bike até chegar a peça. Olha aí que insano, topeseira, mano, aí só fazer a montagem, não precisa fazer ajuste nenhum. É só colocar na bike e sair e pedalar. Se tu quiser pedalar mais rápido e mais longe, conhece aí, ó, o primeiro Lube com tecnologia grafeno. O link está aqui na descrição.